E quem nunca se endividou ou deixou de pagar uma conta? Em tempos de consumo é difícil encontrar alguém que em algum momento não tenha se apertado, não é mesmo? Conheça agora o perfil dos endividados aqui do estado. Este é o símbolo do bem-estar para muitas pessoas. Comprar, ver o desejo de consumo ser realizado. Ah, quanta satisfação! Não, isto até chegar o carnê ou vencer a primeira parcela do cartão de crédito. É aí que começa a parte ruim dessa história. O número de famílias endividadas vem crescendo. De acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 57% das famílias brasileiras declararam ter algum tipo de dívida no último levantamento feito em fevereiro. Então às vezes você priorizar aquela que tem juros maiores, que às vezes é o cheque especial, às vezes é o cartão de crédito, então fazer uma análise das suas dívidas. A gente não acaba com a dívida assim de repente. A gente vai pagando e às vezes demora dois, três, até cinco anos para você sair de uma situação de uma dívida. Já em Mato Grosso, o PROCON divulgou nesta semana os resultados da pesquisa sobre o perfil dos endividados no estado, realizada durante a terceira edição do Multirão de Combate ao Superendividamento. De acordo com o levantamento, o endividamento está mais presente na vida das pessoas mais instruídas. 35% delas possuem segundo grau completo e 22% têm curso superior. Elas têm instrução, elas têm emprego, né? Então muito pode se dever ao fato da falta de planejamento das finanças. 31% dos endividados têm entre 25 e 34 anos. Já entre os jovens, este número é bem menor. Entre 18 e 24 anos, apenas 6% deles possuem dívidas. Mas antes de renegociar uma dívida, é preciso ter muita atenção. Pode acontecer dela não ter mais liquidez na família, ou na renda familiar, né? E começar a ter problemas para pagar até as contas mais básicas, ou de alguém também entrar com uma ação judicial, né? E isso pode fazer com que sejam executados, inclusive, seus bens, né? Mas isso já é uma instância judicial, né? E que foge um pouco do nosso controle administrativo no PROCON. Ainda falando sobre finanças, uma pesquisa nacional realizada pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas revelou que o brasileiro pretende gastar menos com o presente no Dia das Mães. Vamos saber do Célio Fernandes, que é o vice-presidente da CDL, aqui de Cuiabá, está aqui conosco. Então, Célio, o brasileiro está mais aí contido e o motivo seriam essas dívidas que a gente acabou de mostrar na reportagem? Ou como é que está a expectativa aqui em Cuiabá? É diferente? Boa noite. Boa noite. Os motivos são um dos motivos, é exatamente esse que foi apresentado, muito bem apresentado pela matéria. Além disso, nós temos a questão dos juros altos, nós temos uma dificuldade na geração de crédito, uma perspectiva inflacionária que está rondando, tem muitas tarifas que tiveram um aumento, como a questão da energia elétrica, combustível e tudo mais. Então, as pessoas estão olhando para esse cenário e esse cenário acaba intimidando um pouco o consumo. Então, numa visão mais otimista, os empresários se prepararam e tudo mais para venderem mais ou menos aquilo que foi vendido no ano passado. Mas, olhando o cenário que nós tivemos do início do ano até agora, o cenário foi de uma queda nas vendas. Então, nós não estamos assim tão otimistas. Evidentemente que cada empresário acaba agindo de um modo diferenciado diante desse cenário. E tem pessoas que utilizam de maior criatividade e conseguem realizar bons negócios nesse momento. A crise nacional e a crise também que o Estado vem passando, isso influencia de alguma forma? É, com certeza. É muita informação negativa ou que leva o consumidor a repensar em relação aos seus gastos e expectativas de futuro, de investimentos e tudo mais. Então, as pessoas tendem, isso já uma pesquisa revelou que o consumo médio das famílias deve cair em torno de 18%. Quer dizer, então é um número significativo. E os primeiros meses do ano já apontam para esse cenário de fato. Então, diante disso aí é preciso que o governo sinalize com medidas não só de austeridade, mas também de estímulo à produção. Nós temos muitas questões travadas e que têm dificultado esse cenário de maior otimismo e perspectivas de crescimento. Em todos os anos, nesta mesma data, a perspectiva geralmente da CDL é na margem dos 10%. Ainda continuam mesmo sem essa motivação? É, nós não estamos tão otimistas este ano. Como falei, se alcançarmos os resultados que foram alcançados no ano passado, boa parte das pessoas já estarão contentes com isso. E lembrando que essa é a segunda data de melhor venda para o comércio. Então, vamos torcer, vamos vibrar para que os filhos estejam presenteando as mães e que levem para as suas mães algum presente que acabe fortalecendo esta relação, com certeza ela é merecedora. Por exemplo, esse aquecimento nas vendas pode vir, como você está dizendo, um presentinho para a sogra, para a esposa, para a tia, não presentear só a mãe? É, pode também. E a tendência é que esses presentes tenham um valor um pouco abaixo do que foi do ano passado. Então, muito provavelmente vão ter no mix de produtos mais vendidos roupas, acessórios, um cosmético, um calçado, os eletroeletrônicos, eles estão um pouco menos acessíveis, até porque as pessoas adquiriram muito isso recentemente. Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui no JMT Segunda Edição. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.